Música Em 2016 eu iniciei a Bordom, aí eu quis criar uma identidade tropical para a marca, então em 2016 eu trabalhei só nesse conceito, nessa identidade, para depois em 2017 lançar ela com força total no mercado. Eu quis criar uma identidade tropical, que as clientes que olhassem para a marca, elas já identificassem a Bordom. Então o Tucaninho levou sete meses para desenvolver o logotipo da marca, tudo foi uma marca totalmente pensada. Eu só produzo o que tem conforto, independente, é claro que o bonito, o visual, tudo importa, mas a minha premissa é o conforto. A Bordom em 2017 deu um boom, eu fiquei um pouco assustada, porque vários lojistas começaram a entrar em contato, não era o meu planejamento do momento, e a cada ano eu me planejo para um X de vendas, para atender tantos clientes, atacado, enfim. E acaba sempre dobrando a cada ano. Então a Bordom está há quatro anos, então a cada ano foi uma surpresinha, uma correria ali a cada verão, porque o pessoal tem procurado muito. O ano passado a gente teve, dobramos a quantidade, triplicamos a quantidade de clientes em atacado, e o mercado internacional chegou, bateu na nossa porta, né, para a nossa surpresa também. O começo dessas vendas foi assim, bem sufocante, porque eu não entendia nada do mercado internacional. A gente teve muita dificuldade na hora de fazer os envios, eu não sabia por que transportador enviar, como enviar, nada. Então eu passei, eu estava num escuro nas primeiras vendas. Aí depois chegou a PIX, e passou todas as informações, agora a gente tem mais credibilidade na hora de passar para o cliente, as formas de envio, os contratos, os incotermes, enfim, todas as coisas que na qualificação a gente teve conhecimento. No Brasil a gente vende para vários estados, quase todos, e para fora a gente está com cinco países, né. O mês passado a gente fechou com os Estados Unidos, lá a gente está com Massachusetts, Flórida e Califórnia. Tudo isso foi vindo junto com o PIX, com as informações, a gente também não tinha tanta coragem de ficar mandando mensagens, procurando os clientes fora, achava muito difícil. Mas é mais fácil do que no mercado brasileiro. Música 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 Música